Fala galera, tem treino do Coritiba rolando agora aqui no CT da Graciosa, a preparação para o jogo de sábado contra o Flamengo. Em Brasília, uma partida que até meio em cima da hora mudou de local, estava programada para o Maracanã, e pouco mais de uma semana de antecedência apenas foi transferida lá para o Mané Garrincha, porque o gramado no Maracanã vai passar por melhorias a partir de agora. O Coritiba tem essa ambição de conquistar a primeira vitória fora de casa, enfim, no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é o único time que até agora não conseguiu vencer fora do seu estádio, tem a pior campanha como visitante, e sabe que precisa melhorar muito isso para fazer um restante de campeonato mais tranquilo dentro de casa, apesar dos tropeços recentes, ainda é o terceiro time que mais somou pontos. Para o jogo lá contra o Flamengo, algumas dúvidas ainda na cabeça do técnico Gustavo Morínigo, mas pelo menos uma certeza, o zagueiro uruguaio Guilherme de Los Santos, segundo treinador, mesmo alguns minutos após o jogo contra o Juventude, no domingo, sabendo que o Henrique tinha tomado o terceiro cartão amarelo, o Morínigo já disse que o Guilherme entra para formar a dupla de zaga com o Luciano Castanho. Agora, no meio de campo, por exemplo, algumas dúvidas. Ali no setor de armação, o Fabrício Daniel foi o titular das duas últimas partidas, tem o Tony Anderson, que pode fazer essa função, era titular até pouco tempo, o Regis voltou a ser utilizado jogando no segundo tempo contra o Juventude, são algumas opções para o Morínigo trabalhar e pensar até a hora da partida. Um pouquinho mais atrás, na posição de segundo volante, Galarça foi titular contra o Juventude, o Val estava suspenso e agora os dois estão à disposição também para uma escolha da comissão técnica. Nas laterais, Matheus Alexandre e Guilherme Biro não foram bem no primeiro tempo contra o Juventude, substituídos inclusive no intervalo. Agora o Nathanael, briga pela vaga, quem sabe melhor fisicamente, voltando a ser titular na direita. Na esquerda, uma possível volta do Diego Porfírio, que estava em tratamento no departamento médico. Também tem o Egídio, que pode atuar ali. São essas as definições que ainda o treinador terá de tomar até a bola rolar contra o Flamengo, sábado lá no Mané Garrincha. Valeu, pessoal!